1ª Leitura Entoavam o Cântico de Moisés e o Cântico do Cordeiro Leitura do Livro do Apocalipse de São João Eu, João, vi no céu outro sinal, grande e admirável Sete anjos com as sete últimas pragas Com elas o furor de Deus ia se consumar Vi também como que um mar de vidro misturado com fogo Sobre este mar estavam, de pé, todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a besta Com a imagem dela e com o número do nome da besta Seguravam as arpas de Deus Entoavam o Cântico de Moisés, o Servo do Senhor E o Cântico do Cordeiro, dizendo Grandes e admiráveis são as tuas obras Senhor Deus Todo-Poderoso Juntos e verdadeiros são os teus caminhos Ó Rei das nações Quem não temeria, Senhor, e não glorificaria o teu nome? Só tu és santo Todas as nações virão prostrar-se diante de ti Porque tuas justas decisões se tornaram manifestas Palavra do Senhor Salmo responsorial Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Cantai ao Senhor Deus um canto novo Porque ele fez prodígios Sua mão e seu braço forte e santo Alcançaram-lhe a vitória Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente O Senhor fez conhecer a salvação E as nações sua justiça Recordou o seu amor sempre fiel Pela casa de Israel Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Aplauda o mar com todo ser que nele vive O mundo inteiro e toda a gente As montanhas e os rios batam palmas E exultem de alegria Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Na presença do Senhor Na presença do Senhor Pois ele vem Vem julgar a terra inteira Julgará o universo com justiça E as nações com equidade Como são grandes e admiráveis vossas obras Ó Senhor e nosso Deus onipotente Evangelho Todos vos odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo Da vossa cabeça Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Antes que estas coisas aconteçam Sereis presos e perseguidos Sereis entregues às sinagogas E postos na prisão Sereis levados Diante de reis e governadores Por causa do meu nome Esta será a ocasião Em que testemunhareis a vossa fé Fazei o firme propósito De não planejar com antecedência A própria defesa Porque eu vos darei palavras tão acertadas Que nenhum dos inimigos Vos poderá resistir ou abater Sereis entregues até mesmo Pelos próprios pais Irmãos Parentes E amigos Eles matarão alguns de vós Todos vos odiarão Por causa do meu nome Mas vós não perdereis Um só fio de cabelo Da vossa cabeça É permanecendo firmes Que ireis ganhar a vida Palavra da Salvação Encerramento Que Deus te abençoe e te guarde Neste dia E te dê a paz de Cristo No seu coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora E na hora da nossa morte Amém Amém